Vem com os outros velos, tá em Jericó, em Jericó, em Jericó Vem com os outros velos, tá em Jericó, que as mulheres fugirão As tombretas voarão, abalanja o céu e o chão Seguem os muros para mim, que Jericó chegou ao fim Vem com os outros velos, tá em Jericó, Jericó, Jericó Vem com os outros velos, tá em Jericó, que as mulheres fugirão É, vamos todo mundo para frente para a gente fazer a oraçãozinha para todo mundo Vocês querem ficar aqui em cima? É? É bonito só de ficar vendo, né? Mas vamos ficar em cima também, fica todo mundo aqui em cima aqui, ó Todo mundo em cima, dentro do tapete, ninguém de fora Quem ficar de fora, vai cantar para nós Não pode ficar de fora Olha quanto papelzinho que eu tenho aqui, ó Cheio de bilhetinho Vem todo mundo, todo mundo Irmão José, Irmão José Marcos Vem cá, Irmão José Marcos Aqui dentro, aqui dentro Cadê o irmãozinho do Irmão José? Cadê? Hã? Ah, ele está trabalhando Olha lá, ele está firme, trabalhando Chama ele, chama ele Pega, pega na mãozinha dele Chama ele, põe ele para dentro também Todo mundo dentro, todo mundo dentro Ah, o irmãozinho, é Abner, não Mesaque, é, Mesaque Cadê o Abner? Cadê? Aqui Vamos ficar aqui, Irmão Mesaque? Vem cá com o Titi, vem cá Pega na mão Não, você quer ficar sentadinho? Então tá, eu vou sentar com você, então Pronto Aí Quem vai orar? É? Então pega o microfone Cadê o outro microfone? Se tiver outro microfone A gente vai fazer oração E eu vou ficar aqui com o irmãozinho Mesaque Vou ficar aqui mais ele, tá? Vocês gostaram de ficar aí? Todo mundo em pé Para não dormir, viu? Quem está com sono? Quem está com sono, diz amém Amém Todo mundo com sono Vocês já dormiram em pé? Hã? Já dormiram em pé? Não? Nunca viram alguém dormindo em pé assim? Hã? Então, ninguém vai dormir, né? Você vai dormir, irmão Levi? Você vai dormir? Hã? Ah, é lá na sua casa Fala bem forte Você gosta de dormir na sua casa? Sim E na casa do vovô? Também? Ah, então tá bom Vamos lá Quem vai orar? O irmão de Acmo vai Já vai trazer o microfone Para a gente orar Orar bem alegre Bem animado Todo mundo em cima do tapete colorido Quem vai começar? Aí, aí nós vamos fechar o olhinho, tá? Eu vou ficar aqui sentadinho com o Mão Ezaque, viu? E aí todo mundo fecha o olhinho na hora da oração, tá? Combinado? Então vamos Tá ligado o microfone? Hã? Ah, tem que ligar o microfone, ó Para sair É o azul Microfone azul Vê se tá funcionando Fala som Teste Teste Som Aí Vamos orar Isso Amém 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 Papai do céu Que vençoe todo mundo Obrigado Mundo da sua casa Amém 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 Senhor meu Deus Pai Celestial Muito obrigada por mais esse dia Que o Senhor tem nos dado Muito obrigada Muito obrigada pela saúde Obrigada por mais essa escolinha Senhor Abençoe a todos nós Nos dê um bom dia Nos dê um bom dia, Senhor Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Amém Jesus Amém 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 Muito obrigado por esse dia. Muito obrigado por ter todas as crianças, todos os meninos, as meninas participando. E guarda que esses que estão assistindo nós pela TV, Senhor. E guarda que aqueles que não podem vir aqui na escolinha, que estão enfermos, que estão lá no médico, que uns estão com os coronavírus, uns que não podem vir, Senhor. Cura eles, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Senhor Deus, Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia. Senhor, muito obrigado por mais essa noite de sono. Sim, Jesus. Senhor, muito obrigado. Senhor, cure aqueles que estão enfermos. Abençoe todo mundo que está aqui e pela internet. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Tem mais alguém? Hã? Que quer orar? Acabamos? Hã? Como é que nós cantamos? Em oração eu já falei. Com quem? Com Jesus. Bem forte. Com Jesus. Em oração eu já me ouviu. Eu sei. Quem foi que ouviu a nossa oração? Quem ouviu? O Senhor? Bem forte, forte. O Senhor? Jesus Cristo. Quem vai falar mais alto que eu? Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos sentar? Vamos sentar. Agora vocês podem... Não, senta aí mesmo. Vocês não querem sentar aí, não? Hã? Eu vou sentar aqui com o irmão... Com o irmãozinho... É... O Mizar que está sentado aqui. Ah, olha só. Aí tem o número 3, o número 4. Aí vocês chegam assim, ó. Vocês vão ver o coleguinha que está de fora. Porque não pode ficar de fora. Tá bom? Aí vocês vão ajudar o amiguinho. Todo mundo ficar no quadrado. Ficar no tapete. Tá bom? É... Conseguiram? Todo mundo? Aí vocês ficam aí sim, ó. Os meninos... Hã? Ah, é novo. Então, as meninas têm o jeitinho certo de sentar. Não tem? A irmã Angelina vai ensinar vocês como que senta. E os rapazes, os meninos... Homens, rapazes, fortes. Têm também o jeitinho certo de sentar, não é? Ó! Acordou? Quem estava dormindo? Ah... Viu? Muito bem. Quem que vai cantar para nós? Deixa eu ver aqui, ó. Nós temos hoje aqui... Nós temos aqui tantos papeizinhos, olha. Mas vamos lá. Irmãozinho Pedro Henrique e a irmã Melissa. Onde estão eles? Hã? Cadê o irmãozinho Pedro Henrique e a irmã Melissa? Fica de pé. Fica de pé. Irmão Pedro Henrique e a irmã Melissa vai cantar para nós hoje. Olha só. Muito bem. O que vocês vão cantar para nós? Hã? Aí o microfone vai chegar aí, viu? É, o irmãozinho pureza vai... Está ajudando a gente aí, tá? O que vocês vão cantar para nós, irmão Pedro? Ah, é, tira a máscara, né? É, o barco é pequeno. É? Vem para cá. Fica aqui perto da mamelinha, só. Você está de fora do quadrado. Não pode, não. Quem ficar de fora do quadrado é feio. Quem que é feio aí? Hã? Quem é feio diz amém. Amém. Quem falou amém? Hã? Amém. Quem é bonito diz amém. 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 Vamos cantar, vamos lá. Irmão Melias, essa é essa aqui, ó. Meu barco é pequeno e grande é o mar. Jesus, segura a minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem. A viagem pra Jerusalém. Meu barco sem Cristo ao céu não irá. As anglas se afundarão. Mas quando Jesus, o meu barco, guiar. Ao céu poderei alcançar. A gente faz assim, ó. Quando vai cantar o corinho, o nosso amiguinho canta o corinho, a gente bate palmas bem forte, não é? É bom bater palmas, sabe por quê? Porque nós estamos louvando, ó, atenção, nós estamos louvando o papai do céu quando nós estamos batendo palmas, viu? Agora quem vai cantar pra nós? Tem outro corinho. É. Vocês gostaram da irmã Melissa e o irmão Pedro cantando? É, meu barco é pequeno e grande é o mar. Ah, muito bonito, viu? Olha só, nós temos aqui, cadê? Eu quero outro corinho agora. A gente vai fazer assim, ó. Outro corinho. Quem que é? Aqui, achei, achei. É o irmãozinho Abner Levi. Cadê ele? Fica de pé, forte. Irmãozinho Abner Levi. Aí. Abner, você vai cantar um corinho pra nós? É? E qual que é o corinho? Pode tirar a máscara? Não. Não vai Este trabalho aqui não vai parar Não, não vai Este trabalho aqui não vai cair Não, não vai Jesus não vai deixar Essa obra do meu Deus A porta que ele abre A porta que ele abre Ninguém pode fechar Amém Palmas pra Jesus Bem forte, bem forte É, Deus te abençoe Irmãozinho Abner É Você quer orar? Hum? Falar assim, papai do céu É porque tá escrito aqui, ó Não é isso aqui, Mesaque? Como é que a gente ora O Abner vai ajudar Só eu que tô aqui Só eu tô vendo você Ninguém tá vendo mais você Como é que é? Papai do céu Não 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 É É Você viu o tanque Ele é quietinho? É Muito bem Muito bem A gente fica alegre A gente fica assim Tem hora que a gente fica silêncio Quem gosta de silêncio? É? Gosta de silêncio? Quem gosta de barulho? De fazer barulho bem alto Bem alto Bem alto Bem alto Né? É bom, né? O silêncio é bom O barulho é bom Tudo é bom, né? Pra nós Muito bem Nós Vamos ler a Bíblia? Vamos ler a Bíblia? Nós vamos ler Um versículo Que eu gosto muito E a gente vai aprender Alguma coisinha Vocês trouxeram a Bíblia? Hã? Não? Vamos ficar de pé agora Vamos ficar de pé Eu também vou ficar de pé Eu estava sentado lá Junto com o irmão Mesaque Né? Mas agora a gente vai ficar aqui E O que é que nós vamos ler? Quem sabe? Diz assim, ó Pode ficar de fora não Pode ficar de fora não Eu entrei Vem Vem pra dentro também Assim O irmão Mesaque Tá aqui com a gente também Viu? Ele tá sentado lá Mas ele tá aqui com a gente também Né? Ó Diz assim Depois disse o Senhor E os meus sinais Levanta a mão Levanta a mão Quem quer ficar de pé Levanta a mão Lá na escola faz assim Levanta a mão Então vamos sentar Que a Angelina vai cantar pra nós Mais um courinho abençoado pra nós Vamos ouvir A sua palavra escondi A sua palavra escondi Para eu não pecar Conta a ti Meu Senhor A sua palavra escondi Amém O que é que a gente faz agora? Forte, forte Palmas bem forte É Muito bem Deus te abençoe Irmãzinha Angelina Deixa eu ficar bem aqui Ó Eu vou ficar bem aqui agora sim Ai tem tanta coisa aqui Quem que vai me ajudar aqui Ó Os papeizinhos aqui Olha o tanto de papelzinho aqui Gente Cadê o irmãozinho Nicolás? Hã? Mão Nicolás O que é que você vai fazer pra nós hoje Mão Nicolás? O que é que você preparou pra gente aí hoje? É ele tá trazendo a Bíblia ali Aí tem o Assim Tá com o irmãozinho Mão pureza Pode Pode ler pra nós irmão Nicolás? Vamos ouvir Ó o amiguinho O amiguinho vai ler a Bíblia pra nós Ó Vamos ouvir? Todo mundo agora Vamos ver Provérbios 18, 10 Torre forte É o nome do Senhor Para ela correrá E o justo E o estará em alto retiro Vocês ouviram? Ouviram? Aonde que ele tava lendo? O que que ele leu? Provérbios? Ah, muito bem Ele tá lendo a Bíblia, né? Eu Vamos fazer assim, ó Os maiorzinhos aqui Com o irmãozinho Irmãozinho Miqueias Fica aqui Assim mais atrás E os pequenininhos aqui na frente, tá? Que vai ficar melhor Vamos fazer uma roda? Como é que a gente faz uma roda? Assim, ó Faz uma roda assim Aqui do lado Tá certinho Eu quero os pequenininhos aqui na frente Ó, irmão Irmão Pureza Será que a gente consegue? O irmão José Marcos Tem Tem dois ali Que virou amigo mesmo Já vou ler Ah, você vai ler? Então vamos ouvir Vamos ouvir o irmãozinho Miqueias Vai ler pra nós Provérbios 15, 3 Os olhos do Senhor Estão em todo lugar Contemplando os maus E aos bons Amém Amém Lê de novo pra nós Pra ficar bem gravado Como é que é? Provérbios 15, 3 Os olhos do Senhor Estão em todo lugar Contemplando os maus E aos bons Amém Os olhos do Senhor Estão em todo lugar Vocês ouviram? Ó, o Miguelzinho Ouviu? Ele leu a Bíblia E ele disse que os olhos do Senhor Estão em todo Vamos completar a frase Ó, fica comigo Aqui comigo, ó Eu vou falar E bem forte vocês vão completar a frase Já completaram a frase na escola? Já? Já Mão Pedro Como é que é? Então fala assim, ó Os olhos do Senhor Estão em todo Lugar Então quer dizer que está aqui Olhando a gente? Sim Aonde que está? Aonde? Hã? Em todo lugar Está aí atrás, aí? Hã? Está em todo lugar Olha Ele está nos protegendo Aqui, me ajuda com esse papelzinho aqui Para a gente não ficar sem, viu? Quem mais tem aqui, ó Davi? É Davi? Irmãozinho Davi Cadê o irmãozinho Davi? Fala Eu Quem que é o Davi? Hã? Então vem aqui, Davi Corre Forte Ninguém está com sono Todo mundo acordado Aí, irmãozinho Davi O que é que você vai falar para nós hoje? Deixa eu te ajudar aqui, ó Aí você tira a máscara Isso Você vai segurar a Bíblia? Hã? Ah, você quer que eu segure? Espera aí Aí Pronto Calma Papai Ah, o papai? O papai está vindo Aí Você vai se ver a Bíblia também? Então, vamos Aço, menino Tota a folha e tarefa Uma denta A outra Tota a folha e tarefa 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 Eu não te vi sua roupa, eu não te vi sua roupa, eu não te vi sua roupa, o tempo soba. Eu deitei, dormi, atudei, totei, senhor, intusetor, samos, rei, sinto, amém. Fala assim, Deus te abençoe, irmãozinho Davi. Quem vai falar? Fala bem forte comigo. Deus te abençoe, irmãozinho Davi. Amém, muito obrigado, irmãozinho Davi. Eu quero mostrar para vocês, aqui, irmão, ah, está bem pertinho de mim aqui. Eu vou mostrar para vocês, vocês viram todos os papeizinhos aqui, não viu? Ó, se não, vocês têm que me ajudar. Vamos lá, tem mais esse aqui. Tem mais algum papelzinho aí? Não? Tem não, né? Vocês não pegaram papelzinho não, né? Ah, então tá bom. Ó, eu quero mostrar para vocês uma coisa muito legal. E nós vamos lembrar o que é. Todo mundo, deixa eu ver. Tem que fazer uma rodinha para todo mundo ver, tá? Olha só. A gente precisa colocar em ordem. Vamos fazer assim, ó. Fica uma do lado da outra aqui. A irmãozinha Melissa também fica aqui do lado. Que aí a gente vai ficar com esse espaço aqui, ó, tá? Aqui, irmã Angelina. É, vê se a irmãzinha Melissa fica do seu lado aqui. Aí, irmãozinho Miguel vai ficar do lado do Levi lá, ó. Fica do lado do Levi lá, Miguelzinho. É, para a gente ter esse espaço aqui. Tá, deixa eu fazer assim, então. Eu vou levantar, vou ficar assim, tá bom? O que é que a gente precisa fazer? Ó, eu tenho aqui alguns desenhos. Todo mundo tá vendo? Quem sabe quem está nesse desenho aqui? Fala bem forte. Davi Golias? É esse aqui? Ah, então tá bom. E agora esse aqui? Sansão. Sansão? Por que que é Sansão? Foi ele que derrubou? Ele era forte assim? Era? Ah, então tá bom. E agora? Ah, esse aqui ninguém vai saber. Esse aqui? Esse aqui é Moisés? Certeza, gente, que é Moisés isso aqui? Mas eu não tô vendo pessoa que... Esse aqui é o... O quê? Fala forte. É o rei. O rei? Esse aqui é o tabernáculo. Vocês sabiam que lá no deserto, quando os nossos irmãozinhos lá de muito tempo... Aqui, ó. Olha essa aqui. Olha essa aqui que tá aqui em cima, ó. Depois a gente vai pra outra. Vocês sabiam que os nossos irmãozinhos, muito tempo atrás, eles moravam no deserto? Sim. E o que que eles fizeram no deserto? Eles levantaram um... Templo. Para adorar a quem? A Deus. Ao nosso... Deus, né? Muito bem. Agora, e esse aqui, ó. Esse aqui ninguém vai saber. Hã? Quem que é esse aqui? Esse desenho aqui. Moisés. Moisés? Ele está... Onde é que ele tá aqui? Num cestinho? Parece que tem água ali, não tem? E quem que é que está olhando Moisés aqui no cestinho? A mãe? É a mãe de Moisés? Tá aqui olhando? É. A irmã? A irmã? A mãe é a irmã. Ah. É a irmã. É, vocês estão sabidos mesmo, viu? Não dá pra parecer muito, né? Mas pode ser a mamãe, pode ser a irmãzinha, porque todas elas vigiaram Moisés no cestinho, não foi? Não. Muito bem. Eu tenho mais um aqui. Ah, esse aqui eu quero ver. Quem vai saber? Peraí, deixa eu... Eu vou virar assim, ó. Vocês estão tudo curiando aqui, não pode não. Essa aqui. Quem que é esse desenho dele? Abraão? Por quê? Ele vai estar matando o cordeiro. Matando o cordeiro? Ah, tem o cordeirinho ali, não tem? Tem. E quem que é esse que está com Abraão? O filho dele. É o filho dele? Qual que é o nome dele? Isaac. 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 Ah, Isaac. Isaac. Ah, então tá bom. Tem outro aqui. Oi. Vamos. Ah. O meu irmãozinho que nasceu... Nasceu. Nasceu na barriga da minha tia. Ah. Também chamava Isaac. Isaac. Isaac é muito bonito, não é? Esse aqui agora. Nossa, esse aqui ninguém vai saber. Adão e Eva. Adão e Eva? E parece que tem um bicho aí também, não tem? É uma serpente. Vocês já viram uma cobra assim? Pertinho? Não. Não? Não. Sim. Sim. E agora, deixa eu ver se eu tenho mais aqui. Não, parece que eu tenho mais aqui. Esse aqui. Noé. Ah, esse aqui é fácil, não é? É a Arca de Noé? Que coisa boa. Estão vendo, crianças, que vocês sabem? A gente nem precisa contar muita coisa. Esse aqui. Alguém acha que não é a Torre de Babel? É a Torre de Babel? É a Torre de Babel mesmo? É. Estavam construindo lá, né? E eu tenho mais esse aqui. Esse eu quero ver. Quem vai acertar agora? Quem sabe? Quem personagem que é este aqui? É mim. Hã? Alguém sabe? É? Ah, parece que é... José? Acertou! É José e os seus irmãos, não é? Muito bem. Olha, o nosso tempo já foi, mas nós vamos fazer assim. Depois nós vamos ter uma tarefinha que é colocar esses personagens em ordem. Que eles estão todos aqui bagunçados. Mas depois a gente vai colocar eles na ordem. Saber qual que veio primeiro. Tá bom? Quem quer o desenho para levar para casa? Eu. Vocês gostam de pintar? Então vocês levam para casa. E aí na próxima escolinha, vocês vão trazer para a gente contar a historinha dos nossos irmãozinhos. Tá bom? Muito bem. Eu vou entregar aqui para o... Depois... Aqui, cada um pega. Vê, pega um de cada. Aí. Vocês veem aí. Entrega um para cada um. Um para cada um. Vamos ficar de pé? Ai, meu joelho está doendo agora. Muito bem. Um para cada um. Ah, tá bom. É, depois a gente vê esse aí. Aqui. Quem ficou sem? Quem ficou sem? Armangelina. Aí. Entrega mais um para a Armangelina aqui. Você quer um também? Aqui, ó. Vem cá. Pega aqui. Então, crianças, até a próxima escolinha. Se Deus permitir. Deus abençoe todos vocês. Vamos fazer assim para as criancinhas que estão lá na internet acompanhando a gente? Deus abençoe todos vocês. Vão com Deus. Vão com Deus. Depois, vocês pegam com o diácono, tá? O desenho. Deus abençoe. O desenho. Legenda Adriana Zanotto